Olá, boa tarde, bem-vindos à segunda edição do CNN Mercado. Olha, rali nas bolsas americanas e o ensaio de recuperação aqui no Brasil. Lá fora, o CPI de novembro foi boa notícia, veio abaixo do esperado e no menor patamar em um ano. O índice de inflação ao consumidor americano teve alta de 0,1%, arrefecendo para 7,1% em 12 meses, um índice também melhor do que o esperado. A grande pergunta é se o pior já passou. Dessa vez, tudo indica que sim, as sinalizações são essas. O Alex Liman, da Guide Investimentos, me disse agora há pouco que o problema da inflação americana ainda não acabou, mas que há evidências de que a melhora do comportamento dos preços é consistente. Isso não sem custo, já que vem acompanhado de uma desaceleração forte da atividade econômica no ano que vem. Para a consultoria Capital Economics, tudo indica que o pico dos juros decididos pelo Fed deve passar dos 5%. A decisão será tomada amanhã, já com uma grande expectativa de uma elevação de 0,5% dos Fed Funds e, claro, a fala de Jeremy Powell, que é a mais esperada, não só para entender qual vai ser a estratégia do Fed, mas também as expectativas sobre a estratégia do Banco Central americano e a análise sobre os seus efeitos na economia. As bolsas em Nova York sobem mais de 1,5% agora e o dólar derrete frente a outras moedas. Aqui no Brasil, como eu disse, o movimento é de leve recuperação, de tentativa de recuperação das perdas de ontem, que foram bem mais fortes. O Ibovespa agora sobe 0,72%, bem abaixo do que perdeu ontem, a queda de ontem foi acima de 2% e o dólar cai mais de 1%, cotado agora a R$ 5,26. Aqui no Brasil, o mercado acompanha de perto Fernando Haddad, novo ministro da Fazenda, que está agora com Roberto Campos Neto, em Brasília, no Banco Central. Mais cedo, ele esteve com o ministro Paulo Guedes e também conversou com os secretários do Ministério da Economia. Mais tarde, o novo ministro deve anunciar nomes que devem compor a sua pasta e certamente vai confirmar Gabriel Galípolo como o seu secretário executivo, que é uma espécie de vice-ministro, como ouvimos agora há pouco a apuração da Basília Rodrigues. Bem, se confirmado mesmo, Galípolo tem sido ouvido por Lula desde o início do ano, foi uma figura presente durante a campanha petista e um interlocutor constante também, do PT com o mercado financeiro. Ele é considerado moderado e até um pouco mais fiscalista do que os petistas que compõem a equipe de transição na área da economia. Vamos falar um pouco agora de mercado. O Bradesco BBI reduziu a recomendação das ações preferenciais da Petrobras de compra para neutro. O preço-alvo também caiu de R$ 53,00 para R$ 26,00, uma revisão muito forte. O valor das ADRs foi de R$ 20,00 para R$ 10,00, o valor médio esperado pelo Bradesco BBI. Isso tudo por causa das últimas notícias envolvendo os planos do novo governo para a estatal, que deixa um cenário mais nebuloso para a empresa, se haverá ou não intervenção, interferência do governo federal na gestão da companhia. É um risco real de mudanças na política de preços, na política de distribuição de dividendos, na lei das estatais. Isso tudo tem assustado os investidores e afetam os negócios da companhia. Hoje, na B3, as ações preferenciais da empresa, essas que perderam ali a posição no Bradesco BBI, estão operando no vermelho. As ordinárias estão subindo um pouquinho. Ontem, a Petrobras perdeu bastante com os rumores em volta da sua gestão. Com o Congresso Nacional na reta final do ano legislativo, faltam poucos dias para acabar. O senador Marcelo Castro, que é o relator do orçamento de 2023, está contando que a Câmara dos Deputados aprove logo a PEC da transição em dois turnos, entre hoje e amanhã. E, para Marcelo Castro, se o texto não passar, o país pode passar o primeiro mês do ano que vem, já praticamente sem condições de ter a sua gestão operando normalmente. Vamos ouvi-lo. Esperamos que a Câmara, de hoje para amanhã, possa aprovar essa PEC, que é do interesse nacional. Se isso acontecer, quinta-feira, próxima, e se o presidente da CMO estiver de acordo, nós poderíamos votar o meu relatório. Então, o meu trabalho está feito e eu estou contando que a Câmara vai agir com o mesmo espírito que o Senado agiu, aprovando. Sendo aprovada na Câmara, nós então poderemos aprovar o meu relatório. Então, eu fiz sob a condição da PEC ser aprovada. Se ela não for, que uma coisa dessa aconteceu no Brasil, seria o caos do ponto de vista orçamentário. E o país pararia já, acredito que no primeiro mês de governo do Lula, nós já estaríamos com dificuldade do país continuar rodando. Não é um cenário provável, apesar de ter sido considerado pelo senador. Ele apresentou o relatório do orçamento do ano que vem, que é um projeto diferente desse da PEC da transição, apesar de serem complementares e, inclusive, imprecidíveis um para o outro. O orçamento só será executado se, da forma como foi apresentado, se a PEC da transição realmente for aprovada. Vamos falar de um dado que saiu hoje de manhã também. O setor de serviços teve um recuo de 0,6% em outubro, segundo os dados divulgados agora há pouco pelo IBGE. Com o resultado, uma sequência de cinco resultados positivos foi interrompida. Nesse período, o segmento acumulou um ganho de 4,5%. A gente acompanha na tela, aqui ao lado, a variação nos últimos 12 meses do setor de serviços e, mesmo com o recuo do mês passado, os serviços ainda já estão acima, ou ainda estão acima de 10% do nível pré-pandemia, lá de fevereiro de 2020. Três das cinco atividades pesquisadas pelo IBGE acompanharam a queda da taxa total. Transporte, serviços profissionais e administrativos e também serviços prestados às famílias. Informação e comunicação foram os dois setores que fecharam o mês de outubro no azul. Olha, falar um pouco de criptomoeda, o fundador da FTX, o Sandbank Manfred, foi preso nas Bahamas. Essa matéria destaque no site da CNN. A FTX, que já foi uma das maiores corretoras de criptomoedas do mundo, entrou com pedido de proteção contra a falência no início de novembro, provocou um cataclisma no mundo dos criptoativos. E, naquela época, em três dias, os saques dos investidores chegaram a 6 bilhões de dólares, praticamente quebrou a empresa. E essa crise de liquidez veio depois que o Bankman Frye transferiu secretamente, segundo as investigações, 10 bilhões de dólares em fundos de clientes da FTX para a Alameda Research, que é uma empresa de trading. Nas aparições públicas que fez recentemente, esse jovem magnata das criptomoedas reconheceu o que ele chamou de falhas no gerenciamento de risco da empresa, se esquivando, portanto, das acusações de que houve fraude. Ele negou ter misturado de forma consciente os fundos das empresas. O Bitcoin já cai mais de 60% no ano, de 46 para 17 mil dólares, que deve ser a primeira baixa anual desde 2018. Primeiro, o mercado virou para ativos de risco, depois veio o colapso da terra e a crise de confiança com a FTX, que foi chamada praticamente de um mini-crash. A Reuters hoje trouxe uma análise interessante, dizendo que se ainda tem gente para vender, há vendedor de criptoativos no mercado. Os analistas dizem que a maioria dos investidores mais alavancados já se desfizeram dos seus ativos. Isso explica a calmaria dos últimos dias e eles enxergam um piso de 16 mil dólares para o Bitcoin nos próximos meses, isso com riscos de gatilhos para baixo, ou seja, segue o tempo de volatilidade nas criptomoedas. O CNN Mercado fica por aqui, daqui a pouco tem o Fernando Nakagawa, às 2h55, com atualização do mercado. Uma boa tarde.